Eu diria que nós estamos ao nível dos nossos rivais, temos potencial para isso, são plantéis diferentes, digamos assim, temos muita juventude, mas também já temos alguns jogadores com experiência. Eu estou muito satisfeito também pela forma calma e focada como foi feito o mercado, portanto eu diria que estou bastante satisfeito e aí tenho que pagar um jantar ao Viena porque bem merece pelo mercado que fez. Em relação ao mercado eu sempre estive descansado, volto a dizer também porque as coisas aconteceram de uma forma mais precoce, digamos assim, vendemos jogadores, um em Janeiro e outro num negócio que já estava planeado há algum tempo, permitiu-nos encontrar os jogadores que queríamos, tivemos uma margem diferente também para ir buscar jogadores de um valor diferente daquilo que temos feito no passado, tinha a garantia que não iria sair mais ninguém e, portanto, foi isso que aconteceu. Portanto, na altura, há três semanas atrás disse que já estava descansado, confirmou-se e agora, obviamente, fechando, os jogadores estão mais focados. Em relação ao Braga, antes de mais, dar os parabéns pela presença justa quanto a mim pelo campeonato que fizeram e também pelos jogos que demonstraram ser melhores que os adversários e a sua entrada na Liga dos Campeões, que também ajuda o país e é sempre bom ver outras equipas também a participar. Obviamente que olhamos com alguma inveja, porque queríamos muito estar lá e não há como esconder. E, portanto, nada melhor do que este jogo para continuar o nosso caminho, para chegarmos também à Liga dos Campeões no próximo ano. Implementar o nosso jogo, queremos ter o domínio do jogo, sabendo que vamos defrontar uma equipa com jogadores muito experientes, que fizeram um excelente campeonato, que estão bem no campeonato, apenas têm uma derrota no início desta época, o resto de ganhar os jogos todos. Não quero que seja, se tiver que ser um jogo com muitos golos, que seja do Sporting, mas sabemos pelo ano passado que é importante não sofrer, nós costumamos fazer sempre golos, portanto, a abordagem vai ser a mesma, ter a bola, querer criar ocasiões.